Budega do Maguila, oferecimento IJS Publicidade e URAF ELETRÔNICA Começa agora! Budega do Maguila! O programa mais desgraçado do rádio, agora também na TV! Budega do Maguila! Na apresentação, Dele e Anjos é Silva! Alô galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Budega do Maguila! Mais um fim de semana, estamos nós aqui de praxe, né? Na nossa uma hora aqui só de besteira, pra encher o saco da audiência em todo o Brasil! Então já aumenta o volume do rádio pra sacanear aquele seu vizinho, e vem com a gente, porque o nosso programa de hoje tá sensacional! Hoje, agora que as férias acabaram, né? Agora é hora de voltar a trabalhar! Minhas férias acabaram! É hora de voltar ao trabalho, e agora estamos com quadros inéditos! Hoje o nosso programa tá naquele naipe! E espero que você goste, porque deu trabalho! Já dizia o saudoso Marcelo Rezende, Põe exclusivo, minha filha, que dá trabalho pra fazer! A você que me escuta pela primeira vez, e a você que me ouve de outros carnavais, Meu nome é Anjos da Silva, mas pode me chamar de Maguila, E nós vamos ficar juntos neste espacinho de uma hora, Lembrando que você pode participar da Budega pelo nosso WhatsApp, É o nosso BudegaZap! 89 é o DDD 99992 7022 89 99992 7022 É por este WhatsApp que você entra em contato com a gente, Pode pedir música, pode mandar abraço, pode mandar áudio, enfim, faz o que você quiser, o espaço é seu! A Budega do Maguila é o programa do povo, e eu quero sua participação comigo! E o nosso programa de hoje, como eu disse, só coisa inédita, Tem os pedidos da galera, tem música, tem comentários, Tem o nosso quadro Conversa de Balcão, Hoje com o meu amigo Igor Mendes, lá de Barreto, São Paulo, Ele que fala sobre o seu trabalho como nutricionista, e várias outras coisas lá, Tá bem bacana a conversa, eu tenho certeza que você vai gostar! Mas sem mais delongas, sem mais enrolação, Vamos começando o nosso programa, locução, edição, roteiro, seleção musical, Trabalhos técnicos meus e Anjos da Silva, E vamos à mensagem do dia de hoje, Pra começar com o Jave de Ouro, esta bagaça! Mensagem do dia! Um menino, com voz tímida e olhar de admiração, Pergunta ao pai quando este retorna do trabalho, Papai, quanto o senhor ganha por hora? O pai, no gesto severo, responde, Escute aqui meu filho, isto nem tua mãe sabe, não amole, estou cansado! Mas o filho insiste, Mas papai, por favor, diga quanto o senhor ganha por hora? A reação do pai foi menos severa, e ele respondeu, Três reais por hora! Então papai, o senhor pode me emprestar um real? O pai, cheio de ira e tratando o filho com brutalidade, respondeu, Então esta era a razão de querer saber quanto eu ganho? Vá dormir e não me amole mais, estou cansado! Já era a noite quando o pai começou a pensar no que havia acontecido e sentiu-se culpado, Talvez, quem sabe, o filho precisasse comprar algo. Querendo descarregar sua consciência doída, foi até o quarto do menino, E em voz baixa perguntou, Filho, está dormindo? Não, papai, respondeu o sonolento garoto, Olha, aqui está o dinheiro que você me pediu. Muito obrigado, papai, disse o filho, Levantando-se e tirando uma caixinha que estava sob a cama. Agora já completei, tem um dinheiro suficiente para gastar com aquela bonequinha de anime que vi na internet? Moral da história, eduque seu filho para valorizar o dinheiro, Para que ele não fique gastando suas posses com coisas idiotas. Esta é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação da nossa boneca do Maguila, Que já está no ar! Muito bem, estamos nós aqui na sua bodega, Às 17 horas e 54 minutos, hora errada na Confederação do Equador, Porque aqui na Bodega do Maguila você nunca vai ter a hora certa, Somente a hora errada. E o oferecimento da hora errada é de Linhas Aéreas Dona, Viaje sempre pela dona. Vamos abrir a parte musical do nosso programa atendendo os pedidos, Sim, mais pedidos chovendo de pedidos aqui no nosso programa, Lembrando, mais uma vez, se você quiser pedir música aqui na Bodega, Mande mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp, 899992 7022, 899 é o DDD, 99992 7022, É o nosso Bodega Zap por onde você pede a sua música. Vamos atender o pedido do meu amigo e fiel ouvinte, Alex Fernandes, lá de Yarari Maranhão, Ele pede uma música de Pepe Moreno, Nós vamos tocar esta aqui, Regime da Sopa, Uma sopinha é boa, né? Especialmente à noite. E depois, para combinar, né? Já com essa pegada aí de teclado, Vamos tocar o Washington brasileiro, O Furachão, Então já sabe, né? Arrasta as cadeiras, Tira tudo do meio para não barruar em alguma coisa, né? Pegar um machucado, Aumenta o som, E vem com a gente aqui na Minas, Passando a nossa boneca do Maguila. Tá legal! Tô no regime da sopa, Se me der sopa, eu como. Tô no regime da sopa, Se me der sopa, eu como. Eu vou botar pra lascar, Já que o sistema é bruto, E a moda agora é pegar. Vou cair na bagaceira, Vou mais lá a noite inteira, E não vou mais engordar. Eu vou de cheque, xereque, Mais lá na sua sopa, Estaradão vou ficar. Ai, 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 ai. Tô no regime da sopa, Se me der sopa, eu como. Tô no regime da sopa, Tô no regime da sopa, se me der sopa eu como Tô no regime da sopa, se me der sopa eu como Tô no regime da sopa, se me der sopa eu como Eu vou botar pra lascar Já que o sistema é bruto E a moda agora é pegar Eu vou cair na bagaceira Vou mais lá noite inteira E não vou mais se engordar Eu vou de xeque xereque Mais lá na sua sopa E saratão vou ficar Ai, 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 ai Pra cima! Tô no regime da sopa Se me der sopa eu como Tá legal! Tô no regime da sopa Se me der sopa eu como Tô no regime da sopa Se me der sopa eu como Assim como Tô no regime da sopa Se me der sopa eu como Tô no regime Que me der sopa eu como Ai, 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 ai A moda agora é essa Caiu na rede É peixe Se me der sopa eu como É... Me enxergando mais um som pra você curtir aí Tá legal? Mudanga do Maguila O fera do forró É pra dançar É pra dançar Demais Vai, carinho, bora, macho, vai Música A outra, irmão, tá secando, tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito Ei, tá revolvado no peito Música Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Asunho 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 Aí, você ouviu Washington brasileiro, fura chão, e antes eu toquei Pepe Moreno, regime da sopa, a pedido do meu amigo Alex Fernandes, lá de Ararimaranhão. E agora, meus amigos, como eu disse no episódio passado, né, que haveriam mudanças aqui no nosso programa, a Hora dos Abraços agora vai ser a granel, um pedacinho em cada bloco, né, pra não se demorar muito, então a gente vai mandar abraço pra todo mundo, tenham calma, ouçam até o final, tá bom? Vamos agora, a primeira parte da Hora dos Abraços aqui na bodega! Aquele abraço! Vamos mandar alôs a quem coloca feijão no nosso prato, não posso esquecer, meu fiel apoiador Dolod, lá de Minas Gerais, se você gosta da bodega do Maguila, gosta dessa presepada que a gente faz aqui todo fim de semana, quer apoiar a gente de alguma forma, então apoie financeiramente a partir de 2 reais por mês, lá no nosso apoio coletivo, apoiocoletivo.com barra bodega. Vamos mandar um abraço também ao pessoal do podcast Metró Total, que discute os assuntos mais relevantes e irrelevantes da televisão brasileira com toques de humor e piadas, eu sempre falo aqui, não é porque eu faço parte que eu digo que é bom, é porque é bom mesmo. E você pode ouvir o podcast Metró Total no Spotify, certo? Se você tem um aplicativo do Spotify, só procura Metró, com acentuzinho no O, Total, e aí você encontra todos os nossos episódios. E as nossas afiliadas, a Rede Bodega Sat, cada vez mais prosperando em todo o Brasil. Em breve, quem sabe estaremos numa rede grande aí, né, a rede de balanço. É isso aí, mandar um abraço aqui ao pessoal da Shockwave Radio, né, minha amiga Juliana Ging, dirá aquele abraço. Pessoal também da Rádio Metró, que nos ouve em rádio metró.live e pelos aplicativos Rádios Net e CX Rádio. Ao pessoal da 99,5 FM Rádio Novas Undas, Sons no Sat do Rio de Janeiro. Pessoal da Mega FM Top 87,9 de Ceilândia, Distrito Federal. Rádio Somar Voz de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, meu amigo Joaquim. Também o pessoal da Pinto Beiras FM 98,7 de Senador Sacerá. Alô, Elton Lucas, aquele abraço. Pessoal também da Rádio Supernova de Iaçu Bahia. Satélite FM 104,9 de Primavera do Leste, Mato Grosso, meu amigo Chicão, aquele abraço. Cidadã FM 90,9 de Pouso Alegre Minas Gerais. E o pessoal da Rádio Aracati, de Aracati Ceará, e também da TV Aracati, meu amigo Neto Nascimento. E é isso, depois a gente continua dando abraço, porque agora... Agora nós vamos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso Conversa de Balcão. Uma conversa sensacional que eu tive com o meu amigo. O cara é polivalente, o cara é nutricionista, o cara é gestor de marketing, o cara é narrador, o cara é anti-perfil de previsão na internet, enfim. Ouçam porque ficou muito boa essa conversa. Meu amigo Igor Mendes, a partir de agora, aqui na Menação da Nossa, Banda Ega do Maguila, no Conversa de Balcão. Vamos lá! Conversa de Balcão Muito bem, estamos começando aqui mais um Conversa de Balcão, onde a gente traz as pessoas mais aleatórias possíveis para uma boa e velha conversa aos moldes antigos. Você que está acostumado a viver só no WhatsApp, só nas conversas dos grupos, só mandando áudio de 3 minutos e tendo que escutar os outros áudios em velocidade 2.0, está aqui um exemplar de conversa tal qual os seus ancestrais faziam, não é verdade? E hoje estamos aqui com um convidado mais do que especial, ele que é nutricionista. É algo difícil hoje em dia, né? Encontrar um nutricionista homem, é uma categoria dominada principalmente por mulheres, vamos falar disso já já. Ele que vem diretamente lá de Bauru, a terra do sanduíche. Igor Mendes, seja muito bem-vindo, meu querido! Está sabendo legal aí, fio. Bauru, sou de Barretos, mano. Eu pensava que era Bauru. Começou bem! Começou bem, exatamente! Olha, excelente! Então, Ian, sem problema, já estamos começando bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, um forte abraço a todos vocês que estão nos ouvindo aí nas trocentas rádios, web rádios, TV... Enfim, eu sou o Igor, sou de Barretos, sou nutricionista, gestor de RH, web designer, agora estou fazendo narração nas horas vagas. Estamos aí, saia do WhatsApp e ouça a entrevista aí que vai ser legal, é isso. Exatamente! É isso que dá, e eu estou até com medo do pessoal da escola que eu estudo ouvir esse programa aqui, porque eles vão puxar a minha orelha. Isso é que dá a você não checar as fontes antes de começar a entrevista. Mas, enfim... Igor, você é formado em nutrição, não é isso? Em qual instituição? Então, eu sou natural de Barretos, né? E eu sou formado em nutrição pela faculdade Barretos. Eu agora também acabei gestão de RH na Unicesumar, acabei uma semana atrás. Estou esperando ver a colação de grau, né? Porque tem aquela parada, né? A gente não sabe como é que vai ficar presencial, a distância, se vai ter que ir lá no polo. Então, eu estou vendo aí quanto que eu vou pegar o meu diploma. Mas a gente está aí, pau para toda a obra. Beleza, parabéns aí já. E aí, como é que foi a tua experiência assim no curso de nutrição? Você chegou a pegar o EAD por causa da pandemia ou não? Foi tudo presencial? Não, então. A minha primeira faculdade que foi a de nutrição, eu comecei ela em 2015, terminei ela em 2018, né? Foi tudo presencial e também não tem nem como ser de outro jeito, né? Até porque nutrição, ela tem muita prática e você tem que fazer a vagação dos pacientes. Então, de qualquer jeito, ia ter que ser presencial. Fiz tudo, né? Nutrição em UAM, nutrição em hospital. Vixe, fiz um monte de coisa. Mas, assim, foi uma experiência legal, né? Porque, assim, era uma área que eu não tinha nem muito contato. Eu acabei escolhendo nem na sorte. Por quê? Aconteceu o seguinte, eu ia fazer jornalismo. Só que aí acabou acontecendo alguns problemas e eu não pude me locomover até São José do Rio Preto. Teria que ficar aqui em Barretes mesmo. Aí aconteceu o seguinte, conversei com meus pais, aí meu pai, ah, filho, faz direito, não sei o quê. Mas foi assim, ih, mano, direito, cinco anos. Não, não, chato. Pelo amor de Deus, não dá. E ainda tem aquela prova da OAB, chata pra caramba. Aí eu conversei com a minha mãe, aí eu falei, não, mãe, vamos escolher na sorte. Sério mesmo, foi na sorte. Vamos escolher na sorte, vamos ver se vai dar certo nutrição. Peguei, fiz nutrição, gostei. Porque, assim, totalmente fora da minha área. Porque, assim, eu nunca fui muito fã de exatas e nutrição. Então, apesar de ser uma área que domina mais biológicas, tem muita exata, tem muita conta. Surpreendentemente, consegui ter o domínio muito bem da matéria. Tanto que, assim, até me surpreende eu logar pro meu currículo escolar até hoje e ver que eu não precisei ter que fazer, por exemplo, dependência. Me adaptei muito bem e hoje estamos aí, né, trabalhando, seguindo firme aí a vida. É, eu sei, essa parte da conversa tá um pouco chata, mas melhora depois do intervalo, tá bom? Então aguarde aí só dois minutinhos, que daqui a pouco a gente volta com muito mais conversa de balcão, com muito mais Budega do Maguila, especialmente pra você. Em todo o Brasil, você ouve e vê a Budega do Maguila pela TV Aracati. Budega do Maguila! Tá precisando divulgar a sua empresa ou dar aquele upgrade na sua marca? A IJS Publicidade pode te ajudar. Gravamos offices e esportes comerciais para divulgação em rádios e carros de som. Editamos vídeos para canais do YouTube e redes sociais. E criamos artes e identidades visuais para empresas. Entre em contato e faça seu orçamento. 89 999 92 70 22 IJS Publicidade, conte conosco para divulgar o seu negócio. Ah, e agora estamos de site novo, hein? Acesse aí, bit.do barra IJS Publicidade. Não deixe a Budega do Maguila sair do ar. Ajude com qualquer valor através do site. Apoiocoletivo.com barra Budega, com o de uva. Chegou a hora de impulsionar suas vendas. A URAF Eletrônica apresenta as maquininhas Point do Mercado Pago. A solução ideal para você lucrar com seus negócios. Sem aluguel nem taxa de adesão. Conte com a praticidade em aceitar as principais bandeiras de cartões de crédito e débito. E a tecnologia em aceitar pagamentos por aproximação e QR Code. Não deixe para depois. Acesse bit.do barra IJS Publicidade. E garanta sua maquininha com descontos e condições especiais. E o URAF Eletrônica. Uma nova forma de facilitar sua vida. Em todo o Brasil, você ouve e vê a Budega do Maguila pela TV Aracati. Budega do Maguila. Eu já ia perguntar a você por que você escolheu fazer nutrição. Porque aqui na minha cidade, né? Tem um curso técnico de nutrição e dietética. E a maioria do pessoal que faz esse curso é geralmente aquelas tias ono de 30, 40 anos, né? Que tem problema com o próprio peso. Aí pensa que fazendo nutrição vai resolver o próprio problema em vez de resolver o problema dos outros. Eu já ia perguntar se você era desse tipo. Não, ixi. Eu sempre fui de boa com o meu corpo, sabe? Eu sempre procurei me cuidar e tal. Lógico que tem períodos e períodos que a gente acaba variando. Mas eu, sinceramente, nunca fui de me importar. Até porque a questão de imagem, cara, é o seguinte. Não é como os outros te veem. É como você se vê. Se você estiver satisfeito com você mesmo, beleza. Aí o resto é resto. Exatamente. A menos que você esteja pesando o mesmo que uma baleia orca, né? Aí já são outros que... É, aí assim, pra questão de saúde, né? Se você não quiser claramente e literalmente morrer, é melhor se cuidar, né? Exatamente. Agora, no teu dia a dia, porque você não trabalha no SUS, né? Você trabalha fazendo atendimento em casa. Já aconteceu alguma coisa assim, algum fato inusitado? Ou até mesmo de alguma pessoa que você tenha ouvido assim nessa área? Além de gente que não entendeu até agora qual é o propósito do atendimento. Tem uma vez, né? Que aconteceu algo muito engraçado. Era tipo um sábado à tarde, eu tava de boa. Aí, de repente, a mulher veio e me ligou. Aí peguei, atendi. Aí a mulher, ah, é você da nutrição domiciliar? Sim, sou eu. Aí a moça, ah, quanto tá custando a maçã, a banana? Foi, moça... Atendimento nutricional não é que tanda, cara. Sério. Acontece essas coisas. Agora sim, Igor, eu percebo que de uns anos pra cá a nutrição ganhou um destaque maior. Nem pela questão assim dessa, ah, o culto ao corpo que tem que ser saudável e não. Mas por que o governo agora inventou que toda escola tem que ter um nutricionista gerenciando a questão lá da merenda escolar? Eu lembro que eu fiquei puto quando teve essa mudança. Porque antes da nutricionista chegar, ah, qual era a nossa merenda? Era geralmente creme crack com ar chocolatado. Vinha de vez em quando uma macarronada, né? A macarronada... Imagina você comer macarrão com salsicha de manhã cedo. 9 da manhã você tá lá metendo um macarrão com salsicha pra dentro. E tinha outros dias que era a tal canjiquinha, né? Que a gente chama aqui a canjiquinha paraibana. Que é só a canjica de milho. Aí faz tipo uma papinha e aí as crianças saiam comendo na caneca. Era muito bom, cara. Aí depois que chegou a nutricionista, parece que tiraram essas coisas que a gente gosta. E botaram coisas que é saudável, que a criança não gosta. Aí muitas vezes acaba rejeitando e deixando no prato. Mas você já chegou a fazer, assim, consultoria pra escola, algo desse tipo aí? Então, Ian, ainda não. Até porque, assim, quando eu me formei, né? Foi fim de 2018 pra início de 2019. Então, tipo assim, foi um ano e já parou, né? Com a pandemia. Então aí complicou muito a situação. Acredito no seguinte. Que tem que ter o equilíbrio. Não adianta você pegar e você, tipo assim, público-alvo. As crianças. Não adianta você pegar e você querer meter algo saudável atrás de algo saudável. Sendo que o pessoal não come. E o que eu verifico? Porque todo lugar tem que ter aquele teste de aceitação, sabe? Pra ver se tá aceitando a dieta. Até porque aquilo lá é dinheiro público. É dinheiro público. Não é brincadeira. Mas essa questão que tu falou aí, tu falou brilhantemente. Precisa ter variação de cardápio. Porque se não tem variação de cardápio, fica complicado. E as crianças, elas são intuitivas. Quanto mais tipos de alimentação diferentes. Só que, lógico, não esculachando. Melhor pra elas. Porque elas aprendem mais. E, tipo assim, escola é o primeiro contato que a criança tem com o alimento. Principalmente as crianças que não tem muita condição financeira, né? Então, tem que ter esse cuidado que o pessoal não tem. Aquelas guerras de comida que é tipo o cabinha pega. Eu peguei essa fase. O cabinha pega a comida. Faz a colher de plástico de catapulta e joga no outro. Aí começa a batalha. Tempo bom. Lá na minha quebrada era pior ainda. O pessoal atacava as colheres mesmo. Uns nos outros. Às vezes tacava a prata. Eu falava assim, que p*** é essa? Deixa eu sair de perto. Agora, tu me fez lembrar, Igor, da sopa que serviam no colégio que eu estudava. Que a sopa era tão grudenta que você virava o prato e ela não caía. Eu fiz duas vezes esse teste e a sopa não caiu. Você tinha que enfiar a colher assim no prato pra poder arrancar o macarrão e comer assim. Meu Deus! Não, então. Esses macarrões com salsicha, às vezes o negócio grudava na panela. Aí a tia tinha que pegar, fazer igual. Sabe pedreiro quando pega e bota cal assim? Tinha que pegar assim lá no fundo. Ai, vai, tira. E se derogava assim, p***, gente do céu. Não é à toa que muita merendeira tem um braço definido, né? Por causa de atitude com essa daí. Exatamente. Tem um braço mais definido que muito baromba. Por quê? Por isso, p***. Tem jeito. Exatamente. Agora, só pra encerrar essa parte aqui da nutrição, uma perguntinha, uma curiosidade que eu tenho. Você já chegou a receber alguma proposta indecente assim, em troca dos seus serviços? Tipo, a mulher dizendo, ah, eu quero que você faça uma lista de alimentos pra mim em troca. Nós vamos passar uma noite junto. Já aconteceu contigo? Já, e eu rejeitei. Até porque a gente tem que ser profissional. Pra mim, isso aí... Que fique claro que ele não está falando isso só porque tem gente do Conselho Regional de Nutrição ouvindo ele. Ele realmente fez isso. Exatamente. Eu estou realmente há dois anos sem ninguém. Vou ficar mais tempo. Porque olha, o pessoal de hoje em dia está complicado, viu? Olha. Agora, você chegou num ponto que eu queria chegar. Porque eu vejo você nas redes sociais. Você é um cara bastante ativo, né? Sua batalha contra uma galera que eu também sou contra. Inclusive, eu já até fiz paródia desse pessoal aí na rede social. E teve gente que caiu como um patinho. Que hoje em dia, todo mundo quer entrar nessa onda de esoterismo. E aí, acaba recorrendo a esses perfis de previsões que burbulham por aí na internet. Alguns até aí são verificados e vivem a passar o dia inteiro falando abobrinha. Qual é a sua opinião aí acerca desses perfis? Você que... Eu vejo você retweetando direto esses coisas aí, refutando. Qual é a sua opinião aí? É simplesmente ridículo. Igual aqui. Estou, enquanto você está fazendo a pergunta pra mim, abrir aqui a tela do perfil de previsões aqui. Cara, é ridículo. Simplesmente assim. Ah, tem uma pessoa que está em um relacionamento, mas não para de pensar em você. Cara, quantos bilhões de pessoas temos no mundo? Sete bilhões. Então, assim, se for assim, então vai virar uma grande p******ia. Se todo mundo que está em um relacionamento pensar em mim, f*** eu. F*** eu. Desse jeito, eu não vou poder nem sair. Eu não vou poder nem sair da minha casa desse jeito. É só um exemplo. Igual outra coisa aqui. Vão te dar algo para fumar que vai te abalar por alguns dias. Eu não saio nem de casa, velho. Eu só saio de casa pra trabalhar e resolver meus B.O. Pelo amor de Deus. Ou assim, tem uma pessoa casada que não para de pensar em você. Tipo assim, mano. O negócio está te instigando a você chifrar a gente. O que é isso, cara? Boa, e a f***? Agora sim. Não, essa da... Pode falar. Essa da pessoa fumando dá certo aqui, né? Porque eu tenho um vizinho que não para de fumar o dia todo. Você está aqui 11 da noite se preparando para dormir e aí começa. Um cheiro velho de cigarro. Um negócio atemorizante. Se me fizerem uma radiografia do pulmão, eu estou lascado. Não, o Ian já está com problema de pulmão já por defeito por causa dos outros que fumam. Se for assim, também eu estou ferrado. Porque assim, eu moro aqui num bairro que é um bairro que está ficando meio perigoso. E estão uns bagulhos bizarros. Aqui atrás da minha casa fica uma instituição para idosos. Inclusive, eu quase trabalhei lá. Só que a pandemia veio e me ferrou. Os caras são evangélicos. E tipo assim, 11 da noite os caras estão lá. Vamos louvar a Deus e não sei o que. E o p*** do céu. Cara, 11 e pouco da noite eu querendo dormir. E os caras com essa barulheira. E minha mãe, não filho, nunca se encrenca, não chama a polícia. Pô, meu, 11 da noite, velho. Ô, pelo amor de Deus. Mas enfim, sobre os perfis aí. Cara, esses três tweets que eu disse são só coisas que retratam um fato. Genérico. É tudo muito genérico. É ridículo. O povo acredita e fica. Não, tal perfil disse isso. Se tal perfil disse isso é porque vai acontecer, gente. Não vai. E se você for ver, entre outras coisas, pra você acreditar. E lógico. Todo ser humano acredita em alguma coisa. Não tem essa. Não tem ninguém que é 100% cético. Mas p***, isso aí é coisa pra enganar o otário. Aí os caras vão lá, fazem o tarô. Um negócio genérico. O povo acredita e dá 100, 200 contos. Sempre tem um esperto e o otário cruzando a esquina. Os dois se cruzam e o otário é sempre feito de otário. É engraçado isso. Aí vai lá. Não, vamos fazer tarô, não sei o que. Ah, esse povo é f***, viu? É a evolução do biscoito da sorte, né? Que tinha nos restaurantes chineses. Agora virou a moda aí das redes sociais. Pelo menos, Ian, no biscoito da sorte, pelo menos você come o biscoito. Nesse aí você nem come o biscoito. Você só gasta. É o perfil pedindo biscoito, né? Nem comendo. Exatamente. Agora você falou aí da questão dos evangélicos fazendo zoada. Eu me lembro da época que eu morava em apartamento. E minha casa ficava do lado da igreja presbiteriana renovada. Não era nem renovada, era a igreja presbiteriana pentecostal. E toda quarta-feira tinha culto deles. E todo culto era a mesma música. Espírito, Espírito. Nossa, pior que isso de vez em quando. Pelo amor de Deus. Quando os caras começam a fazer novena e vai, Espírito, Espírito, nossa. Eu juro pra você, eu respiro, eu conto até 10, pra eu não fazer burrada. Porque, olha, é complicado. Os caras tiram a paz. Ainda eles botam os microfones lá, amplificador. Aí você imagina. A casa aqui é de telha de Eternite. Então você imagina como é que fica a amplificação desse som. Pior do que uma caixinha da JBL. Mano do céu. Não, e o pior que eu vejo esse pessoal gritando, nem eu narrando grito tanto quanto esses caras. De onde os caras tiram tanta potência vocal, pelo amor de Deus. E o pior que é assim. É lógico, é f*** falar isso, é f*** falar isso. Mas a maioria desse pessoal que é evangélico, tudo fez coisa errada na vida. Fumou pra cacete. Gente, ficou olhando, pensando. Gente, de onde os caras tiram tanta potência vocal? Bebe a vida toda. Aí muda de religião. Aí vai, não, Deus, não sei o que. Gente, que isso, cara? Agora você me fez lembrar da história do Tim Maia, né? Porque na época que ele virou mais religioso, daquela história lá da religião racional, ele fez uma limpa. Ele passou um tempo sem beber, passou um tempo sem fumar. E a voz dele ficou pura. Totalmente cristalina. E é tanto que o disco dele, mesmo sendo um disco de propaganda religiosa, é um dos discos mais procurados do Tim Maia. Justamente por essa potência vocal que ele tinha. E aí o cara, depois que bebe, depois que fuma, estraga a voz. Tá aí Zezé de Camargo, tá aí o Bruno e Marrone, que são a prova viva disso aí. Totalmente estragado. Eduardo Costa também. Exatamente. Pior que assim, não só o Zezé com relação a isso, mas também com relação ao refluxo. O refluxo é uma parada complicada. Não sei se você lembra de um levantador de toada. O Robson Jr., que ele cantou no Caprichoso, cantou no Garantido Refluxo, destruiu o cara. Ele simplesmente ia ser levantador de toada do Garantido, aí o refluxo veio e ferrou ele. Fez a cirurgia, mas quem disse que ele recuperou o potência vocal? Não recuperou, coitado. É triste os negócios desses. Mas é assim mesmo, sabe? O ser humano é isso aí, é aquele negócio. Cada um se mata de sua maneira. Um se mata um amando, o outro se mata fumando, o outro se mata bebendo. Pois é, agora mudando de assunto, Igor. É agora que você falou que é de Barretos, né? Não é de Bauru, como eu tinha errado lá no início da imprevista. Você já chegou aí na Festa do Pião, cara? É uma coisa bem famosa, aí já virou até tema de novela, que foi a novela da América. Você já chegou aí na Festa do Pião? É uma novela bem meia boca, por sinal. Cara, eu já fui, mas assim, posso falar uma coisa pra você? Tá virando festa de turista, tá tudo muito caro. Se você for pegar os preços, por exemplo, ok, é pacote, mas nunca que eu vou desembolsar 500 conto pra ir numa festa 10 dias e ainda assim, aqui tá virando uma cidade onde tá cheia de nóia, tá virando uma coisa horrível, vou dar até um conselho. Se você tem um pouco de dinheiro pra você ir num lugar melhor que Barretos, sério, não vá. Não vá aqui pra Barretos, aqui é uma festa totalmente assim, que se você for ver por show, tem opções muito melhores, como por exemplo, Caldas Novas, Caldas Novas, não sei se você já ouviu falar, Caldas Novas é top, hein? É top e é mais barato, inclusive, que aqui, dependendo do preço do ingresso. Aqui tá virando um negócio que assim, é uma festa mais pra atração de turista e tá virando algo muito careiro e tá tendo até confusão agora, porque agora tu inventou o cara não tava de bloquinho, que tu paga 600 conto pra tu ir em 3 dias, aí agora tão o povo tudo se matando. Não, não tem que ter bloquinho por causa da pandemia, não. Tem que ter bloquinho, não sei o quê. Aí o cara chegou na rádio, meteu essa, chamou um dos caras lá que era a conta de babaca, aí agora tá dando um problema. Os caras parecem que vão ter que brigar na justiça, mas enfim, eu já fui já assim, teve um show na época, que era o Para Nossa Alegria em concert, que foi tudo os famosos lá, tudo, tudo os que estavam... Para Nossa Alegria com aqueles carinhas do vídeo do Para Nossa Alegria? Não, não, é com todos os sertanejos que estavam fazendo sucesso, pegando a carona do Para Nossa Alegria. Então foi um dia que eu peguei assim, Munhoz Mariano, a Paula Fernandes na época que ela tava começando. Da Paula Fernandes eu vou falar já já, vou falar já já, continue. Mas enfim, eu já assim, vi todos os cantores famosos, tudo, e lógico, tinha uma época que eu era mais louco, bebia mais. Agora depois de velho, vixe, nem gasto meu dinheiro com um féspião. Sou muito mais pegachão na TV, ou ficar com a minha mãe, ou com os meus amigos, comer alguma coisa, bem mais barato. Não tá rico pra essas coisas não. Pois é, cara. Na época das vacas gordas aqui da prefeitura, eles inventaram de trazer artistas sertanejos pra cá. Aí veio o Leonardo, veio o Bruno e Marrone, veio o César Menotti e Fabiano, veio até o Zezé de Camargo e Luciano. Mas o Zezé já acabou isso detonado, o pessoal não gostou muito não. Mas o pior show que todo mundo faz questão de lembrar, por tão ruim que fosse, foi o da Paula Fernandes. Totalmente antipática no palco, não quis atender o pessoal no camarim. O pessoal simplesmente não gostou. E o pior é que ela era anunciada como a principal atração da festa do município, né? Que todo início de junho, antes da pandemia, tinha a festa, né? Eram três dias, aí cada dia era uma atração diferente. E aí ela era anunciada como a principal atração, junto com o Toca do Vale. E aí quando foi o dia dela, todo mundo simplesmente odiou. Tipo, tinha muita gente, mas realmente a forma como ela tratou o público não agradou muito não, comparado com os outros artistas. Até o Padre Alessandro, que eu contei essa história aqui na bodega. Que uma vez que ele veio aqui, o pessoal, as mulheres todas doidas, chamando ele de gato, de gostoso. No lado da Paula Fernandes, se teve duas ou três pessoas gritando, foi muito. Não, mas eu entendo. Porque a Paula Fernandes parece que todo show ela faz alguma cagada. Quando ela foi fazer o show dela, se eu não me engano, acho que foi em 2015. Tamo velho já. Ela fez lá o show dela, mas ela atrasou duas horas. O show era pra começar meia-noite, o show começou duas da manhã. E acabou, não era nem quatro da manhã. Porque aconteceu o seguinte. Eu não sabia se era o show da Paula Fernandes ou se era o show da Barbie. Ela cantava uma música, trocar de roupa. Cantava uma música, trocar de roupa. Cantava outra música, trocar de roupa. Aí se eu olhava assim, se eu falava assim, que p*** é essa? Eu tava no show ainda com a minha mãe. Minha mãe gostava muito. Ainda gosto da Paula Fernandes. Aí minha mãe, tipo, nossa filho, que p*** é essa? O pessoal tudo vendendo um p*** showzão. Sendo que, na verdade, não foi. Ela não cantou todas as principais músicas. Se ela cantou umas nove músicas, foi muito. Foi um negócio realmente péssimo. De torar. E os contos independentes também, dependendo do cantor, não vendem mais ingressos que a capacidade da arena. Eu lembro muito bem de 2010 e 2011. Dois anos que o Luan Santana cantou. Que aqui virou uma mania. O Luan Santana, o pessoal gostava muito dele. Eu sempre detestei. Igual o Ray Start. Todo mundo usava as calças coloridas. Eu nem tinha um. Eu gasta e falava, banda de bestas. Dez da manhã, os caras com as p*** calças amarelas, bicho. E hoje é a galera do K-pop. Exatamente. Não. Olha, eu sou um cara que eu acho que eu consigo se odiar de todo mundo. Porque eu não curto K-pop, não curto Ray Start. Não curto essas coisas. Mas tem quem curte, né? Enfim. Nesse show do Luan Santana, vendeu mais que a capacidade da arena. Se eu não me engano, o estado de rodeio daqui, tem capacidade para umas 60 mil pessoas. Que é o estado doutor Web Rezeque. Os caras simplesmente venderam o dobro da capacidade da arena. Ninguém conseguiu entrar, né? E aí virou uma zona. A confusão. Criança sendo agredida. Pessoal pedindo devolução de ingressos. Então, gente, é o que eu falo. É esse aí o nível de organização. Se vocês puderem ir para outro lugar que a organização é melhor, eu recomendo. Porque, olha, aqui não é legal, não. Aliás, não sei o que falam aí da tua cidade, mas aqui é uma farsa. A tristeza que as caras falam assim, Não, Barretos é uma cidade super legal. Não, Barretos tem um monte de coisa. Mano, Barretos aqui só entra no hype na frase do peão. Se você for ver o resto do ano, é uma cidade do interior comum, tão comum quanto a onde você está. Agora, uma coisa eu digo. Ainda bem que nós não temos afiliado em Barretos, porque tu está só esculhambando a cidade. Aí é complicado. Aí dá bem, né? Eu faço mesmo aqui em relação a fronteiras aqui na Budega, então eu sou suspeito para falar. Mas, enfim, Igor, a nossa conversa aqui, que foi de nutrição para previsões, de previsões para fumante, evangélico, enfim, Paulo Fernandes. Mas, infelizmente, a gente... Vesta do peão. Vesta do peão. Infelizmente, o nosso tempo é corrido, a gente não define aqui o tempo. E já temos que encerrar aqui a nossa conversa. Mas muito obrigado por aceitar o nosso convite, aceitar se expor ao ridículo que é participar aqui desse programa. E sinta-se à vontade aí para as suas considerações finais, fazer teu jabá. Aproveita que você está em rede nacional, meu querido. E faz aí teu jabá aí, do teu serviço de nutricionista, Rocha. Meu Deus. Ian, muito obrigado pelo convite aí, pelo apoio aí. Aceitei de prontidão, porque o Ian, logicamente, é um amigo meu. A gente vira e mexe está conversando aí nos grupos. E muito bom estar falando aí com o senhor. Bom, caso vocês queiram aí um atendimento, lógico. Agora, como reduziu a clientela, né? A gente não está, por exemplo, com o site, mas a gente ainda tem o contato do WhatsApp. Pega a caneta aí. 17-981-77-3243, que eu atendo você. Não sou quitandeiro, já estou avisando, sou nutricionista. Precisar, estamos aí. Seja para consultoria, para atendimento. Estamos aí. Ian, obrigado e também fazer um jabá com relação ao meu outro trabalho na Rádio Metrô. Eu já ia falar isso. É, CNT Underline EBF. Agora estou narrando, né? Graças a Deus o pessoal está gostando. E estamos aí seguindo a carreira de narrador, porque eu estou fazendo muita coisa, né? Caso você queira ver também análise e cortes de narração, equipe Bola Furada traça o Rádio Metrô no YouTube ou narra, vírgula, Igor, ponto de exclamação, no YouTube. Estou fazendo análise do Barretos. Está difícil, mas quem sabe não sobe esse ano, né? É isso aí. Mas, Igor, mais uma vez, muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo é corrido. E é isso aí. Apareça aqui mais vezes, viu? Vamos chamar você para outras coisas aqui na bodega em breve, viu? Não, pode chamar que a gente está aí de prontidão. Valeu, Ian. Um abraço para você. Uma boa semana a todos. Valeu, meu querido. E é isso, pessoal. Vamos agora para um breve intervalo comercial. Vamos garantir o leite dos nossos futuros filhinhos. E daqui a pouco a gente volta com muito mais música, muito mais lareado. Aqui na minha, na sua, na nossa, a Bodega do Maguila. Sai daí não, hein? Voltamos já. Em todo o Brasil, você ouve e vê a Bodega do Maguila pela TV Aracati. Bodega do Maguila. Está precisando divulgar a sua empresa ou dar aquele upgrade na sua marca? A IJS Publicidade pode te ajudar. Gravamos offers e esportes comerciais para divulgação em rádios e carros de som. Editamos vídeos para canais do YouTube e redes sociais. E criamos artes e identidades visuais para empresas. Entre em contato e faça seu orçamento. 89-99992-7022 IJS Publicidade. Conte conosco para divulgar o seu negócio. Ah, e agora estamos de site novo, hein? Acessa aí. bit.do barra IJS Publicidade. Não deixe a Bodega do Maguila sair do ar. Ajude com qualquer valor através do site. Apoiocoletivo.com.br Bodega com o de uva. Chegou a hora de impulsionar suas vendas. A URAF Eletrônica apresenta as maquininhas Point do Mercado Pago. A solução ideal para você lucrar com seus negócios. Sem aluguel nem taxa de adesão. Conte com a praticidade em aceitar as principais bandeiras de cartões de crédito e débito. E a tecnologia em aceitar pagamentos por aproximação e QR Code. Não deixe para depois. Acesse bit.do barra YURAF Mercado Pago e garanta sua maquininha com descontos e condições especiais. E o RAF Eletrônica. Uma nova forma de facilitar sua vida. Em todo o Brasil, você ouve e vê a Bodega do Maguila pela TV Aracati. Bodega do Maguila. Estamos de volta. Aqui com a minha, com a sua, com a nossa Bodega do Maguila por exatamente 23 emissoras em todo o Brasil. Antes da gente dar sequência ao programa, eu prometi que ia continuar com os abraços. Então vamos agora para a segunda parte da hora dos abraços aqui na Bodega. Aquele abraço. Vamos mandar um abraço para quem nos segue no Twitter. Se você ainda não me segue, siga. Arroba Ian José Silva. I-A-N José Silva. Tudo junto. Eu falo umas besteiras lá, mas você pode me seguir que eu sou gente fina, beleza? Manda um abraço aqui ao meu amigo Zeca Limã. Ao Artaxertes. Eu quero saber o que os pais do Artaxertes tomaram antes de batizar o menino. Porque o nome, o nomezinho bonito, meu Deus. Artaxertes. Manda um abraço também ao meu amigo Samuel Lima, Francisco Alain, Wallace Lopes, Iargo Feghali lá de Petrolina, Pernambuco. Meu amigo Pedro Iagami. Meu patrão Nathan Santos. Meu colega lá da oitava série do Colégio Aqui em Fronteiras. Até hoje a gente se fala. Um cara finíssimo. Gente finíssima. Só que agora tá investindo em NFT, né? É. Nem todo mundo é perfeito. Manda um abraço também aqui ao pessoal do Grupo Mídia Piauiense no WhatsApp. Meu amigo Bruno Jacobi. Luiz Araújo. Jota Araújo. Elbi Horácio. Toda essa galera boa lá do Grupo Mídia Piauiense. Que eu já falo aqui todo o programa. Você já deve tá de saco cheio. E continuar abraçando aqui as nossas afiliadas, né? A Rede Bodega Sátia. A pior rede de rádios do Brasil. Manda um abraço aqui ao pessoal da Porteira RW de Orofino, Minas Gerais. Pessoal da Rádio Rui Baião e da Rádio Nova Onda de Salva do Bahia. Pessoal da Rádio Massimã de Goiânia e Goiás. Web Rádio Barro Preto de Itajaí e Santa Catarina. Princesa Web Rádio de Rio Verde e Goiás. Web Rádio Palmeira de Palmeira dos Índios Alagoas. Ao pessoal da Web Rádio Líder MS lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meu amigo Anderson Leão. Aquele abraço. Ao pessoal também da Rede Brasileira de Rádios Livres, a Rádio Antares do Pará. Rádio Cidade FM do Maranhão. Rádio Brasil Sem Fronteiras. E aos nossos amigos da RCB AM 1520 lá de Campos, Belos Goiás. Meu amigo Hamilton Mendes. Aquele abraço. E se você, meu amigo, minha amiga, quer ter seu nome mencionado aqui na Hora dos Abraços. É aquilo que eu sempre falo. Manda mensagem pra gente no nosso Bodega Zap. 89 é o DDD. 99992 7022. 89 99992 7022. Por lá você pode pedir música também. Dizer, ó, eu tô ouvindo aqui na Rádio Tal. É importante, né? Pra que a gente saiba quantas pessoas estão ouvindo a gente. Aonde a gente está sendo ouvido. Aonde a Bodega do Maguila está chegando. Mas antes da gente prosseguir aqui com o Bloco Musical. Eu tava filosofando esses dias, né? Minhas filosofias de banheiro. Acerca da importância dos óculos. Eu já disse pra vocês em alguns programas atrás que eu tenho 5,75 de miopia em cada olho. Então sem óculos eu não vivo. Por um milagre eu ainda consigo enxergar sem óculos, mas só borrão. Já já eu vou contar pra vocês o que isso me causou. Porque quando a gente era pequeno, né? A gente ficava sempre assim na tela da TV, no meio desse povo. A gente ficava no pé da TV mesmo pra assistir, né? Que eu gostava. A gente não tinha tela plana. Então a melhor forma de conseguir uma visão panorâmica do que estava passando na TV era colar a cara na TV. Só que mesmo com a mãe falando, com a avó falando, com as tias falando. Menino, sai do pé dessa TV. Você vai pegar um programa de vista. Eu continuava. Até que aos 8 anos eu comecei a desenvolver um programa de visão na escola. Comecei a puxar o olho igual aquele chinesinho, né? Não sabe? Eu tinha que puxar o olho pra ver direito na escola. E aí eu fui fazer o exame de vista. Meu primeiro óculos lá em 2008. Meu primeiro óculos era tão fraco, velho. Que a armação descolou sozinha. Com menos de 6 meses. Era aquela armação do Uriguela. Que não podia triscar nela que ela já quebrava sozinha. E quando o óculos chegou eu me senti o cara mais bonito do mundo, não é verdade? E aí, como a gente já sabia que o óculos dava um ar de intelectual. Gente, o que eu fiz? Botei na TV escola. Saudosa TV escola. Passava na parabólica. E fiquei a noite toda assistindo. Com o óculos, né? Pra apagar de inteligentão. Olha só que besta esse moleque era, hein? E aí depois foram surgindo mais óculos, né? Teve um que eu quebrei na escola. Que eu tava brincando no pátio, correndo. Aí eu peguei, escorreguei, bati na perna de uma menina. O óculos quebrou em duas partes. E aí eu tive que colar o óculos com dura epóxi. Pra poder continuar usando. Era a bolona de dura epóxi aqui, parecendo chiclete velho. Mas eu ia pra escola com ele. Porque ainda não tinham sido pagas todas as prestações. Então eu tinha que usar daquele jeito. Mas, falando sério. Eu não consigo viver sem óculos. Porque as poucas vezes que eu andei na rua sem óculos. Já me causaram muito constrangimento. Por exemplo, uma vez eu fui na feira. E observando as bancas, tudo. Eu cheguei numa barraquinha e perguntei a moça. Quanto custava o pacotinho de pimenta do reino. Aí a moça pegou e olhou pra mim. E disse, senhor, isso aqui é uma jaca. E realmente era uma jaca. Só que na minha visão era um monte de pacotinho de pimenta do reino. Pra vocês verem o quanto que isso prejudica a gente. E agora na pandemia, foi que disparou. Agora todo mundo tá usando óculos. Por que todo mundo vidrado na tela do celular, na tela do smartphone, na tela da TV. E aí, desenvolve problema de visão. Quem tá achando isso muito bom é o pessoal das óticas. Tá ganhando dinheiro a rodo. Eu, se eu não fosse radialista, eu seria dono de ótica com certeza. Porque os caras tão tirando de grana agora. Principalmente agora no início do período escolar. Que sempre tem aquela campanha. Traga seu filho pra fazer o exame de vista. Vai que ele tem algum problema. Mesmo se não tiver, a gente coloca um 0.25 de grau. E aí indica o óculos pra você. Olha que beleza. Eles fazem isso, né? E ganham uma boa grana. Se eu tivesse visão, ao invés de fazer esse programa aqui de b**** que eu faço. Eu seria o dono de ótica. Mas enfim, continuando aqui. Já que eu estou com vocês, né? Não sou o dono de ótica. Continuo com vocês. E vou agora trazer mais um bloco musical. Pra adoçar os ouvidos da nossa audiência qualificadíssima. Vamos ao que interessa, na verdade. Porque você não quer ouvir esse idiota aqui falando um monte de besteira. Você quer ouvir música. E eu separei essa sequência aqui. Ó, ó, ó. Tá sensacional. Atendendo o pedido do meu amigo Gabriel Fraga, lá da Rádio Máxima de Goiânia, Goiás. A gente toca Belchior, Sujeito de Sorte. Música belíssima. E depois, eu toco Fátima Marques, Alguém Me Disse. Outro clássico da música popular brasileira. Que a gente toca com muito prazer aqui na meia-nação da nossa, Bodega do Maguila. Daqui a pouco, a gente volta. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Mas esse ano eu não morro Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Alguém me disse que tu andas novamente De novo amor, novas paixões, todo contente Conheço bem tuas promessas, outras ouvi iguais a essa E se teu jeito te enganar Conheço bem Pouco me importa Que te humilhe Tantas vezes Ou que tu mudes De paixão Todos os meses Se faz pensar Se faz pensar Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Conheço bem Conheço bem Tuas promessas Outras ouvi E quais a essa E se teu jeito te enganar E se teu jeito te enganar Conheço bem Pouco me importa Que te humilhe Tantas vezes Ou que tu mudes De paixão Todos os meses Se faz pensar Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Fátima Marques Alguém me disse Antes eu toquei Belchior Sujeito de sorte Pedido do meu amigo Gabriel Fraga E agora meus amigos Estamos chegando aos instantes finais Da nossa bodega do Maguila de hoje Não podemos mais protelar o nosso fim Acabou Acabou a bodega do Maguila Mas semana que vem Estaremos de volta aqui No mesmo bate horário No mesmo bate canal Com muito mais música Muito mais lereado Especialmente pra você O melhor ouvinte Do pior programa de rádio do Brasil Antes da saideira Vou deixar aqui minhas redes sociais Para que você possa seguir a gente Twitter Instagram Tem também os nossos canais no Youtube Enciclopédia do rádio E o meu canal pessoal O Ian José Silva Que é onde eu posto A bodega do Maguila Pra você maratonar Tá lá todos os episódios Você pode assistir Botar como playlist no churrasco Botar como playlist Pra espantar aquela visita indesejada Enfim E tem também as redes sociais Do programa Da bodega Só procurar Arroba bodega do Maguila No Twitter E no Instagram Mais uma vez lembrando Que o nosso WhatsApp Caso você queira mandar mensagem Pedir música pro próximo programa Porque esse aqui é gravado Já acabou A próxima gravação Só daqui a 15 dias E aí você pode pedir sua música E mandar seu alô Pelo nosso bodega zap Que é 8999927022 E tem o nosso apoio coletivo Se você gostou Do nosso programa Quer apoiar a gente De alguma forma Então apoie lá No nosso apoio coletivo Apoiocoletivo.com Barra bodega B U D E G A Tudo junto A partir de 2 reais Por mês Beleza? Eles aceitam pix também Se você quiser Passar um pix É barbaridade É a gangue do pix É a quadrilha do pix É brincadeira É brincadeira É só do nosso Abraço José Luiz da Atena Um grande crítico do pix Mas eu tenho certeza Que recebe o salário dele Em pix também Para encerrar Eu vou tocar esta aqui De raça negra Sim Porque aqui a bodega É uma salada musical Nós não fazemos discriminação Nós tocamos de tudo Exceto funk E pop E gospel E... É... Vocês entenderam Aqui a gente toca de tudo Eu vou atender o pedido Do meu amigo Thiago Sodré Que pediu a música de raça negra Me leva junto com você Para encerrar com chave de ouro A nossa bodega de hoje Beleza? A você eu deixo Meu forte abraço E... Até o programa que vem Porque eu vou me embora Valeu galera E cuidem-se No meio do seu beijo Tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Eu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te perfeceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho interminar Meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é seu lugar No meio do seu beijo Tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Meu coração é seu lugar Me leva junto com você Me leva junto com você Meu coração é seu lugar Me leva junto com você O teu calor me aqueceu Ninguém te pergunteu, ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar, meu coração naquele lugar Eu sou um saco do seu, um pecador que acendeu Não deixe a chama te apagar, meu coração Bodega do Maguila Bodega do Maguila, oferecimento IJS Publicidade e URAF Eletrônica